E aí meu filho, o dia voltou, hoje é o jogo da Argentina, meu filho E vamos ficar por dentro aí, negada Vocês que cegam, botando nos comentários Meu filho, tamo junto misturando Tu é inscrito, meu filho? Beleza, meu amigo, então ativa o sininho Dá o like Aceita minhas notificações, né meu filho? Se tu não for inscrito, meu filho, se inscreve Que não só chame, ó, diretamente em Fortaleza, no Ceará E hoje é o jogo da Argentina Quem não sabe, eu sou torcedor da Argentina Não sou o... Vai, 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 é o mínimo Fica com o DT aí, vamos ver Nossa, é, é tudo E aí Vou fazer umas coisas pra você Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ai, cara A luta, 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 luta Se prepara, luta Olha a rola, luta, luta, luta A luta, 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 luta A luta, 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 luta Caroto, luta, luta Além do pai de sis Além do pai de sis Agora a Mercedes Agora fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Fernandes fica marcando o goleiro Fechadinho Volta, 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 volta Cruz, cruce, cruce O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Tentou a tabela Toma e levanta a melhora Subiu pra tocar Amém Notamente porque ficou legal Otamir Rápido Mas já Otamir Não é Se desentendeu depois Otamir Torque, toque O Sinalo e o Tango aí novamente, atualmente o Benfica jogou na terceira Copa do Mundo. Subiu um pouco fora de tempo, né, Lissa? Vê que ele ganha pelo alto, mas acaba fazendo um movimento um pouquinho adiantado e não consegue direcionar ela pelo futebol. A Argentina vai tomar iniciativa, tem um time mais técnico, jogadores mais habilidosos e a necessidade do placar. A porra me acredita muito na força da sua defesa do seu sistema defensivo Que ainda não foi mais árduo Não, não foi nada, não foi nada disso Foi, mano, isso é falta de comida, mano Ô, juiz, hein É bula É bula Filho de puta Ei, juiz Ei, juiz O gol olímpico, puta Quase, quase gol olímpico agora Os canteiros Aguenta não Que defesa foi essa, mano Eita, eita, gente Bora, bora, bora checar, bora checar, bora checar Vai ser pente, bora, bora Vai ser pente, vai ser pente Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, caralho Oh, é atingiu, hein Primeiro atingiu o Messi, hein Atingiu o Messi, hein Oh, oh Atingiu o Messi, hein Repente, repente É pente, é pente É ser pente, hein Atingiu o rosto, hein Atingiu o rosto é o quê, hein Atingiu o rosto é o quê, hein Eita, pegou só na cara do mestre, pegou ele na bola Vai ser pênalti, bora vá Agora não me deixa nervoso não Olha aí Richester, Richester, bolacha Richester, foi pênalti Fim com a época, queria absolutamente resolvida Senhoras e senhores, sim Meu cabeça Vai para a cobrança do tênalti Bora mestre, bora mestre, bora mestre Defendeu Richester Richeados Amore da Richester Fim de jogo Pênalti perdido Por enquanto a gente já está sendo classificada Mas no pênalti, que boa defesa foi essa do goleiro Mas estamos juntos misturados, no segundo tempo aí vamos fazer gol Valeu Argentina Primeiro tempo excelente Primeiro tempo dominado A gente mandou um novo perteco, mas no segundo tempo vai gerar No segundo tempo tamanho de roda E a mão seja logo, antes Vai 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 Culaço Culaço Dança gatinho Dança gatinho, dança Ai 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 mamãe Ai meu Deus Que é isso meu filho, calma Chenta Chiii Aô Potência É brincadeira É brincadeira Que cara vai ser ingraça Chupa creme crack É Richester né Creme crack e Richester é a mesma coisa Recheados Amore da Richester Não tem não a zero meu filho Que já tava classificado com golzinho, tava demais Messa Agora hein Agora hein Vai de Maria Agora hein Vai de Maria Pra dentro, puxa pra dentro Puxa pra dentro, puxa pra dentro Ah De Maria De Maria De Maria Pro segundo Pro segundo Pro segundo Vai pra cima de Maria Pra cima Pra cima Pra cima Vamos ali Vamos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cima E Maria tá jogando muito esse jogo E Maria tá botando Botando pra gerar Fazendo o segundo Meu irmão Gol, 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 gol Gol E na, 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 lo, hae, quem baila, lo, que santa poeira, contigo poeira Não, não é sim Que passe foi esse, mano Eu pensei que era A rede pular de fora ia ser o terceiro, mano Esse cara tá jogando demais Caralho, velho Valeu, agora é isso Caralho, velho Sinta nele, André Sinta nele Não, Martins Não, Martins Não é assim Mas que pode, eu acho Tirou demais, eu acho Pegou errado na bola Ele não é de perder gol não, meu filho Ah, tá acabando Cinco minutos Fora Fora os acréscimos A Argentina dominando o jogo Primeiro tempo, segundo tempo Polônia só no Oles Polônia só tem um goleiro aí Só A bolacha rechesta O cara só foi em cima da linha, mano Caralho Jogar fácil demais O que passe foi esse do S Nós deixamos de cara de novo Momentos finais acabou Momentos finais acabou Assim Assim Presidente Então Pese a gente A gente A gente E Passamos, hein? Passamos, hein? É isso, galera. Acabou o jogo. Ganhemos. Vamos pegar o estrago anônimo. O próximo jogo é sábado, quatro horas. Estamos juntos e misturados. Se inscreve, faça o like. Deixe nos comentários ali embaixo. E é que nós somos campeões na Copa do Mundo e da Argentina. Estamos juntos, misturados. Oh, my gosh.